Olá pessoal estamos de volta aqui para mais vídeo vídeo hoje para dar uma força essa galera é como recuperar a imagem né como você ler qualquer imagem que você quiser aí da internet e popular salvar guardar no banco e fazer o que quiser com a imagem certo então vou demonstrar aqui para vocês usando o REST Request né REST Request for Delphi do Vinho Sanches muito show de bola então quem não conhece ou já conhece pode baixar aqui eu vou até fazer REST Request está aqui Vinho Sanches só entrar nesse git aqui REST Request Vinho Sanches baixar muito top top demais esse essa ferramenta aqui né facilita a nossa vida então vou mostrar para vocês eu sempre nos últimos vídeos mostrando formidata eu mostrei indo do lado do cliente enviando para o servidor certo poderia buscar do servidor na realidade eu vou buscar do servidor né e salvar do lado do cliente fazer o que você quiser né vou criar um servidor aqui já tem eu vou usar um servidor que já tem aí no ar até mesmo para para é distorcer não para eles procurar até aqui a palavra certo para galera não distorcer as coisas né para é um rapaz de um determinado grupo não vou citar grupo não vou citar nome também informou que a hostgator tá bloqueando o uso do CGI certo é nas hospedagens compartilhada delas é mentira pelo menos até agora não é verdade não é verídico certo eu sou uma das pessoas que uso bastante a hostgator e uso bastante de CGI certo inclusive eu tenho aqui ó eu vou até usar esse site ó mtier.srv.br barra api barra service esse aqui é um CGI galera ó tá aqui ó serve CGI hospedado na hostgator certo inclusive deixa eu botar uma 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 um de ponte que não existe que xxx ó not found deixa eu pegar uma aqui deixa eu ver que o f o f barra uef xxx deixa eu ver se ele traz algum erro da true falso deixou só para ver se ele gera algum erro aqui aqui deixa eu pegar aqui é ss ó hostgator certo aqui ó hostgator aqui é esse esse serviço tá hospedado na hostgator eu uso ela muito tempo uso né e não tem problema inclusive tá aqui um servidor CGI certo vou usar ele aqui como exemplo até para de mistificar o que tô dizendo aí que a hostgator tá bloqueando tem nada a ver inclusive se não tiver habilitado você tem como habilitar sem solicitar hostgator certo que é um é um é um padrão do apache certo não é da hostgator então existe alguma regra ela pode bloquear sem por cento pode mas por default a parte vem é habilitado certo então eles não estão mexendo nisso certo então não tem é é esse negócio que o rapaz tá dizendo aí não é verdadeiro então assim nem tudo que você vê em grupo acreditem certo vão lá e façam uma fonte correta entenda como é que funciona é é veja como é que configura como está como habilita aí sim você tem a certeza algumas hospedagem bloqueio sim tem mas eu tô me referindo aqui é específico hostgator como o rapaz falou não acredite nem muito isso certo o usuário aí me perguntou será verdade eu digo desconheço certo até fui verificar lá no grupo realmente rapaz falou mas não é não é verdade beleza tanto é que tá aqui ó você pode usar aí ó service e aí barra uef que é esse esse endpoint aqui que eu vou consumir aqui deixa eu aumentar aqui ó eu vou consumir esse endpoint certo e vou buscar essas fotos aqui ó pena cada endpoint desse aqui ele devolve um link de uma foto então se eu abrir aqui ó você tem a bandeira de cada estado certo cada estado tem sua bandeira então vou recuperar vou fazer um select nessa vou fazer um get nessa coisa buscar cada elemento desse que são cada estado desse pegar o link carregar a imagem exibir aí no db grid é um db e-mail é normal padrão aí vou usar delphi vcl para você ver aí e usando rest request certo até para vocês entenderem aí como é que faz aí beleza então vamos lá vamos aqui o código né como criar esse aqui do zero vou criar aqui um novo projeto forma padrão vcl forma por queixo certo que vamos começar aqui dá o nosso é configuração na nossa coisa bota aqui ou seja eu bota aqui consumindo cgi hostgator executor é rossi vamos assim traço ross né porque o servidor ross vou tá aí só para desmistificar certo que não é verdade então vamos aqui é position cadê position vamos pegar aqui position vou usar aqui screen screen center né mas mesmo assim eu vou colocar para deixar center né vou dar aqui o nome fman certo fman ok aqui vou fazer aquela velha configuração que você já conhece aí quem me acompanha já sabe né eu vou configurar ctrl x volta uma pasta cria pasta exec ok volta aqui volta uma pasta cria pasta tempo né ou usa ou usa o que se já tiver grava os arquivos que eu posso deletar fora o meu código fonte configuração feita ou aqui adicionar plataforma 30 em 64 bits né com a as plataforma nova o sistema operacional novo as máquinas normas tudo 64 bits então já bota 64 bits ok vamos salvar aqui é vou pegar aqui como salvar tem a uma pastazinha aqui youtube eu vou criar a pasta aqui é cgi postgator vou até botar o nome assim para para vocês verem que não tem nada a ver com o que o rapaz está falando ok então src vem aqui o main o main ok é a o meu projeto aqui o meu projeto aqui o botar aqui cgi underscore postgator vou até deixar esse nome para mostrar aqui tem nada a ver com o que falou beleza então tá aqui ctrl alt p vou colocar um pênis para botar um botãozinho lá em cima vou tirar o caption vou alinhar o top ok aqui o top aqui é vou colocar aqui um uma grid é vou usar uma grid para exibir imagens né aquela várias bandeirinha aqui né tem uma grid é é ctrl alt p pegar um monte grid eu esqueço o nome dela é cadê cadê ó ctr grid db ctr grid ó vou usar a db rock certo db ctr grid vou alinhar ela aqui é o client certo vou botar aqui colunas vou botar seis colunas né então vai exibir seis band seis bandeirinha aqui e botar cinco né cinco acho que cinco bandeirinha cada cada fileira dessa vai ser cinco bandeirinha como é um db grid né então Eu vou colocar aqui, ó, ctrl, alt, p, um db, image, certo? Db, image, vou só tirar esse 1, certo? Aqui, vou marcar do center e vou marcar proporcional, certo? E vou botar ela aqui ao client, né, ó, ao client. E vou dar um espaçozinho aqui nas bordinhas, pra dar um espaço entre uma imagem e uma, certo? Como se trata de dbgrid, aqui em cima, deixa eu tirar, botar aqui o modo flat, né? Fica mais bonitinho. Aqui, como se trata de componente dbware, ctrl, alt, p, um datasource, né, ó. Datasource, vou colocar aqui o datasource, vou tirar aqui o número A1, vou colocar aqui o fdmentable, dmentable, né, que a gente tá usando o Delphi aqui, tem o fdmentable, eu gosto do virtual table do Nidac, né, mas nem todo mundo aí tem um virtual table, né? Então, vou usar aqui o mentable, né, pra que fique, vocês possam fazer aí. Sempre manter ele fechado, em design e runtime, quando abrir, né? Vou criar aqui, ó, só pegar aqui, ó, ele me devolve o código, é, o f, descrição. Então, vou pegar a descrição, o código e a bandeira, certo, ó. É, código, descrição e bandeira, né? Então, vamos lá, vamos criar esses fields, né, ó, editar field. Então, vem aqui new field, vou chamar de código, certo? É do tipo integer, certo? Já foi. Aí vem o descrição, né, ó, descrição, né, é do tipo string, vou dizer aqui que é de um tamanho 50, ok? E a url bandeira, né, que vai ser um binário, que eu vou chamar aqui de foto, ó, foto, ok? Ele é um blob, né, blob. Beleza, ó, então criei os três fields, certo? Ó, os três fields, aqui, deixa eu encola. Aqui, pra exibir a bandeira e vamos exibir o nome embaixo, né, aqui no coisa. Vamos pegar aqui a grid, ctrl alt p, eu vou botar um db label, vou pegar aqui um db label, db label edit, não só... Vou botar um db edit, né, um db edit normal, não é db, deixa eu pegar aqui um db, cadê, cadê, db text, pronto. Db text, vou deitar atrás, né, vou colocar ele db text, vou alinhar ele, eu boto, né, ele vai ficar aqui embaixo. Vou alinhar ele centralizado, né, ó, center, e aqui também, cadê, 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 o name, não vou me precisar mexer. Tem aqui um itemzinho que eu sempre esqueço, cadê, cadê, db furo, tal, show, tag, marca, texto. Deixa aí, depois eu não lembro, é pra deixar ele centralizado, tanto na horizontal e na vertical, certo, vou dar aqui uma fontezinha maior pra ele, certo. Isso aqui ainda não chegamos no conteúdo do vídeo, né, vou colocar aqui, é mais pra gente ter db text, vamos deixar ele aqui, db text 11 ficou muito grande, vamos botar aqui um 10. Qualquer coisa a gente, a gente muda aí, né, então, db text, margem, cadê, 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 caramba, elemento, tal, tal, mas deixa, é didático que tá aqui. Então, ó, esse e esse vão estar ligado ao data source, certo, ó, o data source, opa, primeiro data source ligado ao fdment table, né, db grid ligado ao meu data source. Data source não consegue, ah, porque aqui a grid tem que ligar ao data source, tá certo, ligo a grid ao data source, aqui eu vou ligar, já tá o data source, tá o data source, aqui na foto vai exibir a foto, e aqui no edit vai exibir a descrição, certo, então, tá ligado o nosso, o nosso, é, a nossa configuração visual aqui, né, Então, vou colocar aqui um button, certo, um button, aqui, eu vou chamar aqui de load, né, vamos fazer assim, vou dar aqui load, load, ok, é, vou dar um wait aqui de 35, pra ficar mais bonitinho. Pronto, só vai, né, o que é que ele vai fazer? Vai carregar, e vai ler, vamos ver só como ficou aqui visualmente, pronto, ok, deixa eu tirar essa grid, deixa eu ver se ela tem um modo aqui, cadê? Grid vertical, tal, tal, ah, deixa aí, o visual vocês aí configura aí do jeito que vocês quiserem, né, aqui é didático, aqui é, vocês fazem, É, mas pra mostrar pra vocês como ler a imagem, não como configurar, fazer uma telinha bonitinha, né, então, executar, ó, então, quando eu clicar aqui, ele tem que ir lá, Fazer um get nesse meu, no meu servidor, pegar cada URL dessa, carregar uma, uma imagem, salvar no banco de dados, né, banco de dados já, salvar no main table pra exibir aqui, né, Porque, afinal, eu tô salvando um binário, né, beleza? A imagem aqui é do tipo png, né, então, vamos lá, vamos ao código em si, né, Então, vamos lá, no meu load, o que é que eu vou precisar aqui? Primeiro, eu vou dar o uses nas ferramentas que eu vou usar, né, uses no meu rest request for delphi, tá aí, 4D, Vou usar a minha ferramenta de JSON, embora é um JSON nativo, eu apenas fiz uma ferramenta pra utilizar o JSON nativo mais fácil, né, É, o MN, que é magno nativo, né, é o JSON, aqui, ok, e vou colocar o, o image, né, image, o png, vou colocar sempre o png, É, cadê, é, cadê, image, png, image, iu, jpeg, né, eu sempre gosto de botar, porque se não colocar ele não carrega, né, jpeg, beleza? Então, essas units aí, que a gente precisa, só repetir, rest request, o JSON, né, o imagem, pras dois tipos de imagem, Eu vou até colocar aqui também, que às vezes ele pede system.json, né, que é o nativo do delphi que a gente vai usar, Embora essa minha ferramenta aí é pra usar o JSON nativo, né, vocês vão entender, certo? Tá aí o que a gente vai precisar, vou passar o veia ali, cerou, então vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer um get, pra retornar essa lista de JSON, né, essa lista de JSON, ele me devolve, ó, um objeto, Vocês tem que entender JSON, se não entender, não adianta vocês, é, trabalhar com JSON, que vocês vão apanhar. Então, ó, aqui, ó, é um objeto, dentro dele tem uma chave que dá true ou falso, como esse site foi eu que criei, Eu sei que se deu sucesso, é true, se deu algum erro, ele bota falso e exibe mensagem. Se deu true, ele pega o conteúdo deira. Deira é um array de objeto, né, cada objeto é um estado, certo? E cada estado tem sua bandeira. Então, a gente vai pegar cada bandeira de um estado, carregar dentro do nosso main table e popular aí na tela bonitinho, né. Então, a gente já entendeu aqui a estrutura do JSON, então vamos lá, pro que interessa, né. Primeiro, vamos criar nossas variáveis. Primeira variável, lres, certo? Que é do tipo irresponse, né, de resposta, ok? Vou precisar de uma variável do tipo JSON, object, eu tô dando o nome da object, eu gosto de dar o nome da variável, tipo do objeto, né. Então, é a imnjsonobject, né, que aqui eu tô trabalhando com a minha ferramenta, embora eu use JSON nativo, mas eu crio essa ferramenta pra facilitar a minha vida, beleza? Então, aqui o que que eu vou fazer? Lres vai receber o meu t-request, né, vou fazer um request, t-request.new, crio uma instância dele, vou passar a minha url, ponto, base url, né, ele tá pedindo a url, qual é a url? Vou até copiar ela aqui, ó, ctrl-c, ctrl-c, ok, ctrl-v, então passei minha url e vou fazer um get, certo? Como eu não tenho tratamento lá na minha API sobre o content type, né, eu só posso fazer um get, ok? Simples assim. Aí aqui, vou verificar, se o meu lres.statuscode for igual a 200, né, é porque veio ok, eu fui lá, recebi o JSON, e me reportou ok, certo? Se for 200, vou abrir um begin, né, e um end, o que é que ele vai fazer? A gente faz já. Caso não for, ele vai exibir uma mensagem, né, show message, aqui ó, show message, vou usar o format, né, que o format é a maneira mais elegante de se concatenar string, né, então meu conteúdo, vírgula, meu parâmetro, então o que é que eu vou fazer? Erro status code e vai exibir o erro, o status code, né, que é o numérico, né, o status code, lres, ponto, status code. Ele vai me exibir o erro que teve, né, então, ó, ele vai exibir o erro. Show de bola? Até aqui não muda nada. O que é que a gente vai fazer agora? Então, ó, ele vai lá, fez o request, trouxe um JSON no formato string, né, então a gente tem que pegar aquela string, converter num JSON objeto e validar se foi true ou falso, correto? Então, aqui é bem simples, ó, ljson objeto, minha variável, vai receber um tmnjson objeto, ponto new, né, cria uma instância e já faça o parse, né, que é pegar a string para converter no objeto. Quem é que está com o objeto, né, no formato string? Meu lres, ponto, contente, né, então ele chegou no contente o conteúdo no formato string. Já tem o meu objeto JSON, né, que é que eu preciso agora validar se foi true ou falso, né, então, e se o meu ljson, né, objeto, vou pegar a chave dele, que é sucess, né, sucess, do tipo, as boole, né, é implícito eu botar igual a true, né, aí é implícito, então, se for true, né, se for ok, ele vai fazer alguma coisa, certo? Se for falso, ele vai me exibir a mensagem de erro, né, então, ó, show message, ó, show message, quem é que eu quero exibir? A minha mensagem de erro, que vem dentro do meu JSON objeto, certo? A mensagem que vem, como eu conheço já o JSON que eu mandei, que eu vou construir, né, aquela API, ele vem dentro de message, a mensagem que é do tipo as string, né, então ele vai exibir a mensagem que houve do erro lá. A mensagem do erro é diferente da mensagem do status code, são duas situações diferentes, por isso que eu tô tratando um e outro. Se for ok, beleza? O que é que eu vou fazer? Pegar meu FD main table, certo? Vou fechar, pressupor que ele esteja aberto, ok? E vou abrir de novo. Por que fazer isso? Pra ele zerar tudo que ele tem dentro, né, ele zera, ok? Zerou o meu main table. Agora, vou varrer o meu JSON, né, meu JSON data, ó, eu vou varrer meu array, né, porque é um array, ó, dentro da chave data, ele me devolveu um array de objeto. Então, vou varrer esse array pra cada objeto que ele pegar, eu tratar, recuperar a minha imagem, né, que tá aqui no formato string, né, então vamos lá. Vou fazer uma variável aqui. Como ele é um array, né, eu vou fazer um lItem, né, do tipo tjsonValue, né, porque o meu array é um array de value, né, que eu tô usando o JSON ativo, né, Então, posso vir aqui, ó, for, forin, né, lItem, né, que é meu elemento de quem? Do meu lJSON, aqui, ó, JSON objeto, no conteúdo data, data, pronto, que é do tipo .isArray, .isJSONArray, certo? Pronto. Já tô varrendo dentro do meu array, pegando um elemento que é do tipo tjsonValue, né, Então, aqui, pra cada elemento que ele pegar, ele vai pegar fdmentable, certo? Eu posso até fazer isso aqui, é, já tá aberto, fdmentable, mentable, ponto, append, certo? Vou fazer um append, ok? E vou pegar popular o que eu quero, né, então, vou pegar meu fdmentable, né, Como a gente criou os fields, né, então, aqui, eu posso gerenciar os fields, né, Fields, ó, fields, na posição 0, né, a gente criou lá, eu poderia usar field by name, Mas como foi eu que criei, eu sei a ordem que eu criei, então, o 0, a gente botou que é do tipo integer, Que é o nosso código, né, que vai receber aqui o nosso código. O segundo é a nossa descrição, né, que é a nossa descrição, beleza? Então, aqui, por enquanto, é, eu ainda não vou pegar a imagem, né, Feito isso, vou pegar meu fdmentable, a gente vai lá chegar pra imagem. Ponto, puxa, certo? Aqui, vamos recuperar cada elemento, né, então, aqui, quero recuperar o código, né, Então, venho, meu, como eu sei que a minha variável aqui, eu disse que é um tjsonvalu, certo? E aqui, eu tô retornando um tjsonobjeto. Todo objeto ou um array, ele é um tjsonvalu na arquitetura do system.json, né, Que eu tô trabalhando aqui com o tjson nativo. Se eu sei disso, né, então, venho fazer um cache, tjsonobjeto, certo? tjsonobjeto, quem? De quem? Do meu litem, né, litem, que é o meu tjsonvalu. Vou pegar o getValor, certo? Do tipo, integer, né, que ele vem como inteiro, integer, integer, certo? Qual o nome da chave? Código, né, aqui, ó, código, certo? Então, ó, tô recuperando do cada elemento o campo código, que seria esse cara aqui, ó. Ó, tá vendo que ele não tá entre aspas, ele é um number no json, né? Então, eu posso fazer um cachezinho pra inteiro, né? Então, código, próximo é descrição, que é do tipo string, né? Então, a gente pode vir aqui e dar até um ctrl-c, ó. Ctrl-c, né? Segundo, a gente deu o nome de descrição, né? Aqui vai ser do tipo string, né, ó. String, ok? E o campo que a gente quer é desc-c-cão, beleza? Então, ó, já temos... Descrição... Ah, porque faltou aqui, aqui é tipo as string, né? As string. Então, ó, já populei o meu id descrição. Agora, precisamos pegar o blob, né? Como a gente faz com blob? Como o blob é do tipo binário, né? Então, t-blob-field, né? Vamos fazer um cache. Tô sendo específico, que o campo que eu vou mexer é do tipo blob, né? Vou pegar qual o campo, né? Aqui, ó, é o 3, né? Field na posição 3. Aí eu tenho o ponto load from stream. E agora? Que a minha foto aqui, ele veio como string, ó. Certo? No Delphi, aqui nativamente, não tem um componente que faz a leitura de uma URL popular lá. Até mesmo porque a gente tá usando aqui, ó, DB image, certo? Esse DB image não lê uma URL. Tem até componentes que faz isso, certo? Mas aqui eu tô usando nativo, certo? Então, se ele não tem e ele precisa ler de uma stream, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos criar um método pra pegar aquela imagem, converter numa stream e pra trazer aqui. Então, vamos lá. Vou criar um método, ó. Que é uma função, function. Vou botar aqui getFoto, certo? Ele vai receber uma URL do tipo string. Vou passar uma URL pra ele e vai me devolver um t stream, né? Que é uma classe mais básica do stream. Então, ctrl shift c, tá aqui. Pra aproveitar, né? Vamos pegar esse código que tem aqui, ó. Vamos dar até um ctrl c aqui todo. A gente remove o que não quer e só trata o que quer, certo? Aqui, ctrl v, né? Vamos remover o que a gente não quer, né? Então, aqui, só o nosso rés. Não vou precisar disso. A minha URL aqui, vou receber por parâmetro. A URL, né? Get, se for 200, aqui a gente apaga tudo isso aqui, ó. Aqui, apagar tudo. Isso aqui, já só esqueleto, certo? Ó, crio a variável, passo o request pra URL que eu vou receber, certo? Se for 200, vamos criar o nosso stream, né? Ó, result, recebe t memory stream, não. T memory, memory stream, certo? Ponto, create, certo? A minha variável é meu result, ó. Certo? Tô devolvendo um t stream, ó. T stream, certo? Memory stream é a classe que herda de t stream, né? Então, posso criar sem nenhum problema. Então, criei meu stream, certo? Aqui, se ele foi 200, ele já foi lá no meu servidor, buscou a imagem, certo? Porque quando a gente pega a imagem, certo? A gente viu aqui que a gente pega esse endereço da imagem aqui, ó. Ele me devolve a imagem, certo? Que é isso que vocês querem fazer. Devolve a imagem. A gente quer pegar esse arquivo aqui que ele devolveu e gerar um binário pra botar dentro do nosso banco. Então, ele devolve uma imagem, né? Um binário. Como a gente pega? Vem aqui. Result, né? Ponto. Load from stream, ó. Result. Ah, porque aqui, ó. Como eu botei t stream, ó. T stream, certo? T stream, a classe base não tem load from stream. Mas a gente pode fazer um cast, né? Dizer aqui, ó. Essa variável que eu tô criando, que eu tô usando, fazendo um cast, né? Vou fazer o load stream. Porque t memory stream tem o load from stream, ó. Ele pede um t stream. Quem é que é um t stream quando vem no tipo imagem, no modo binário, né? Então, meu lres, ponto. Eu tenho content stream, ó. Como eu já sei que a minha imagem é do tipo stream, Em vez de eu pegar o content, que é no formato stream, Eu vou pegar o content no formato stream, certo? Eu fiz a cópia, certo? Vou pegar o meu result.position, colocar ele pro início, certo? E já tenho o meu binário. Então, como ele vai criar, quem receber esse binário vai ser encarregado de destruir, né? Então, já tenho aqui o meu método pra pegar a foto, né? Então, vem aqui no meu botão, ó. Vamos voltar aqui, ó. Aqui. Então, qual é o stream? Eu vou fazer um load stream aqui em quem, certo? Então, eu vou criar uma variável, ó. Meu l stream do tipo t stream, né? É a classe mais básica que tem, né? Então, faz o append, fez tudo. Aí, aqui, ó. Antes de fazer o append, vem no meu l stream, né? Que é a minha variável que eu criei. Vou fazer minha getFoto, certo? O getFoto, ele me pede a URL. Quem é que tá com a URL? Tá aqui. É só você pegar isso aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Control C. E bota aqui, ó. Control V, certo? Ponto e viga. Só que o nome do campo não é descrição, né? Qual é o nome do campo lá? É URL bandeira. Então, eu vou pegar essa URL bandeira. Control C. E substituo aqui que eu quero recuperar o item URL bandeira, que é do tipo string. Passei pra minha foto, né? Ele recuperou aquela URL. Passou pro meu meta. Ele vai fazer um get. Trouxe no formato stream, certo? Aqui, ó. Stream. Aí, aqui, eu posso vir fazer um try, certo? E o final, né? Porque tudo que eu crio, né? Eu tenho que destruir. Ele criou lá no outro método. Passou o ponteiro pra cá, então eu tenho que destruir pra não ter memory leak, né? E aqui eu passo o meu L stream. Beleza? Aqui, ó. Já tem o meu stream. Faz o post pra cada elemento que ele fizer, ó. Ele vai varrer, pôr por lá, tudo. E se eu não errei nada, já é pra tá funcionando. Salvar. E vamos executar. E vamos ver o resultado, né? Ó. Então, aqui, foto... Ah, porque o result eu não iniciei com... Aqui. Depois a gente faz. Então, ó. Vou maximizar. Se eu fizer um load, ele tem que ir lá buscar. Opa, deu um erro, né? Fields, objeto, range... Zero, dois. Deu um erro aqui. Deu alguma coisa. Mas ele leu o Acre, né? Vamos ver aqui em que que ele errou, né? Que que ele errou. Primeiro, vamos começar aqui pelo... Pelo getFoto, né? Ver se eu esqueci alguma coisa. Passei o URL, getFoto, criei o stream, né? Fiz o contentStream. Joguei o position por zero. Beleza. Vamos ver aqui o que é que eu errei aqui. Criei o objeto, Jason. Se ele for true, fecha, open, tudo. Vamos debugar, né? Vamos debugar aqui pra gente ver, né? Então, F5. Vamos dar um F9. Vamos dar um load, certo? Então, ó. Criou o objeto, é true, fechou, deu open, vou varrer, peguei o elemento, certo? Aqui. Ah, aqui veio o zero. GetValue, deixa eu ver aqui. .f7.size. Ah, não veio. Tem aqui a foto. Tá aqui. Tem elemento. Dou um append. Ah, tá aqui. Já veio o erro. Porque aqui, como eu usei o índice, ó. 0, 1 aqui não é 3. Aqui é 2, né? Porque a gente é 3 em 3 elementos lá, mas é 0, 1, 2. Ele sempre começa do zero, né? Posso até mudar. Vamos mudar isso aqui. Pra não confundir a cabeça, né? Field by name, ó. Field by name. Vamos colocar aqui código, né? Código. Assim fica mais fácil. Evita menos erro, né? Então, aqui eu vou dar um CTRL C. No lugar de fio de zoom, certo? Aqui vai ser descrição, ó. Descricão, né? E aqui vai ser foto, né? A gente deu o nome lá de PH foto, né? Foto. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, dá o open. Tá aí, ó. Vou pulando as bandeiras tudinho pra você. Tudo. A gente pode dar um disable control, né? Aqui pra não popular, né? Pra ficar até mais rápido. A gente vem aqui, como dei o try, né? Então, vem aqui, fdmentable.disable.control, né? Disable.control, certo? E quando ele fizer, fdmentable.enable.control, né? Pronto. Assim, ele vai ter um desempenho melhor, né? Aqui, só dá um open. Então, aí, pô, pulou. E tá exibindo cada elemento aí pra vocês. Então, tá aí. As 27 bandeiras, ó. Você pode brincar aí, ó. Deu um exemplo bem simples, bem tosco aí. Mostrando que o CGI tá funcionando na HostGator. Aí, ok? E você pode recuperar como você recupera imagens usando o REST Request, né? Deixa eu ajeitar logo isso aqui, né? Que result stream, então. Que a gente inicializa. Result recebe. Posso até fazer isso aqui, ó. Sempre eu vou devolver um objeto, né? Pode ser que ele esteja vazio ou não. Então, eu posso instanciar aqui. Salver. Executar. Assim, some o erro de warning, né? De atenção e o resultado tá aí, ó. Tudo pra você aí. Fazendo bonitinho, certo? Então, como... O que a galera queria é como recuperar a imagem usando o REST Request. Então, quando você sabe que é um binário, você recupera com content stream, certo? Como você sabe que é uma string, você recupera com content, ó. Tá aqui, ó. Content. Content é o conteúdo em string. Content em stream é o conteúdo no formato string. Beleza? Então, você pode fazer. E ainda pra você ter certeza, ó. Você pode fazer isso aqui, ó. Vamos executar aqui, só pra você ter certeza, ó. Parou aqui, ó. Quando ele para... Aqui, tirar isso aqui. Quando ele for buscar a imagem. Quando ele recupera aqui, ó. Você pode pegar aqui o content, ó. Vamos ver aqui. Contro F7, ó. LRES.content.type. Ó. Imagem PNG. Então, você pode verificar se isso aqui for uma imagem PNG. E fazer o tratamento, certo? Então, você pode vir aqui, ó. Image PNG, né? Então, você pode vir aqui. Tratar isso aqui, ó. Ó. Só posso pegar o content. Stream, né? Vou fazer. Se o meu LRES.content.type. . Contents, né? Contents. Contents. E eu passo o que eu quero. Certo? Se ele tiver image PNG. Ele vai e faz o que ele tem que fazer, ó. Begin. E o end. Beleza? Como aqui eu crio já, né? Então, quando eu crio, ele vai estar vazio. Aí, aqui, eu posso fazer o tratamento, ó. Ó. Vem aqui. Vou verificar. Se o meu L. Stream.size, né? For maior do que zero. Aí, eu faço a leitura. Porque eu só tenho... Só posso popular algo se eu tiver conteúdo, né? Begin. Aí, aqui, eu faço aqui, ó. Ctrl, Shift e... E dou o end. Pronto. Assim, você tem lá... Menos propício a erro, né? Ó. Você vem aqui e faz. Vem. Legal, né? Gostou? Todo coisadão, né? Aí, ó. Aqui, ó. Se você não quiser, ó. Mesma coisa. Ó. Vou fazer outra coisa aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Só pra você ver. Ó. Vou tirar. Tá vendo que eu tô populando aqui? Uma imagem. Certo? Vamos... Vou dar um Ctrl C. Ctrl V, ó. Eu vou popular o nome da cidade que ele veio no JSON. E vou salvar uma outra imagem aqui. Vamos pegar uma... Vamos pegar uma... Qualquer imagem aqui na internet. Vou pegar uma imagem aqui, ó. É... Bota aqui. Imagem... É... PNG. Então, vamos pegar aqui. Imagem, PNG. Pega esse cachorro aqui. Vamos ver se esse cachorro aqui é PNG. Não. Isso aqui é... Vai deixar... Deixa eu pegar aqui imagem. Cadê? Cadê? Imagens. Vou pegar uma imagem aqui. Pega esse cachorro. Adobe. Vamos pegar essa galinha aqui. Deixa eu ver se essa galinha é PNG, né? Assim, é... Abrir o link. Nova guia. Vígia, ele não abre. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Abrir link na janela. Abrir imagem. Uma nova guia. Pronto. É PNG, ó. Então, eu vou pegar essa galinha aqui agora. Ctrl C. Certo? Vou pegar essa galinha. Ó. Em vez dele passar aqui, ó. O objeto. Certo? Vou até botar aqui o endereço da galinha. Pronto. Em vez dele passar esse aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Aqui. Vou pegar esse aqui. E vou pegar essa imagem da galinha. Ctrl X. Em vez dele passar essa URL. Certo? Ele vai passar aquela imagem da galinha ali, ó. Certo? Ele vai buscar aquela galinha. Que eu tô passando a URL, né? Esse método getFoto. Eu passo o endereço de uma URL. Então, ok. Vai pegar essa galinha. Pra cada município que ele encontra... Município. Pra cada estado que ele encontrar aqui, ele vai gravar a foto da galinha. Ele vai exibir ali a foto da galinha. Pra você ver. Ó. Vou executar. Vai ver o resultado. Tem a mesma coisa. Só que ele vai mostrar tudo da galinha. Aí, ó. As galinhas tudinho. Ó. Certo? Então. Mato Grosso. Mato Grosso exibiu a galinha. Pará exibiu a galinha. Paraíba exibiu a galinha. Pernambuco, Piauí, tudo a galinha. Então, você pode pegar qualquer endereço. Qualquer... Vou pegar outra foto aqui. Pra gente fechar isso aqui com chato de ouro. Deixa eu pegar aqui a foto do Ross. Pra homenagem ao nosso Ross aqui, ó. Ross. Que é o... Top das galáxias, né? Deixa eu pegar aqui na Hashload. Cadê ele? Hashload. Vou pegar aqui. Hashload. Vamos pegar aqui Ross. Cadê ele? Vou pegar essa imagem aqui. Vamos abrir. Cadê? Abrir imagem. Uma nova guia. Aqui, ó. Ó. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Esse endereço. Ctrl C. Vou vir aqui. Vou tirar esse aqui, ó. Da galinha. Ó. Tirei esse aqui da galinha. Aqui. E vou colocar a do Ross. Pronto. Agora ele vai pegar o Ross. Certo? Aqui é o PNG. Vamos executar. Andá-lo ler. Pra cada cidade. Ele tá lendo a imagem do Ross. Tô lendo a imagem lá... Do site lá da Hashload. Então, cara. Você consegue fazer o que você quiser. Deixa eu botar aqui uma letra maior. Nesse nome da cidade aqui. Que fica mais elegante. Vamos botar aqui. Bota aqui 11. Vou colocar aqui semi-negrito. Colocar um azulzão aqui, né? Vamos botar aqui. Só pra gente dar um destaque aí no nome da cidade. Eu vou abrir. Ele vai pra cada elemento lá. Ele vai encontrar. Tá vendo aí, ó. Busquei. Alagoa, Amazonas, Pará. E tá populando, né? Cada imagem aí. Ele vai popular. Paraíba, Pará, Mato Grosso. Certo? Cada imagem eu botei ali. Então, eu posso pegar qualquer imagem. Qualquer endereço de imagem aqui. E botar. Se eu quiser voltar de novo pras imagens. Aqui, ó. Vou pegar e voltar as imagens. Certo? Vou comentar essa, né? Comentei. Aqui. Vou até botar aqui, ó. E vou colocar de novo. Pegar as imagens que veio do meu Jason. Certo? Executar. Então, opa. Aí, ó. Voltou. Faz imagem. Gostou, né? Ficou todo coisadão aí. Cara, então deixa um like aí pra gente. Pra gente se animar. Eu vejo que a galera gosta do conteúdo. A galera assiste. A galera copia. A galera inveja. A galera critica. A galera elogia. Outros fazem tudo. Mas não deixa o like, galera. Deixa um like aí pra gente. Dizem que ganha alguma coisa aí. Tudo. Eu tô esperando todo dia ganhar isso aí. Mas o conteúdo aí é top pra vocês. Só voltar o vídeo aí. Seguir. Galera, muita gente me pede código. Eu não gosto de dar código. Galera. Eu tenho aquele seguinte pensamento. Não me leve a mal por ser. Ah, você é ruim. Você... E não peixe pescado. Certo? Então, assim... Eu tô te dando conteúdo aqui. Muito show. Passa a passo. Fazendo aqui. Fazendo as ferramentas. Mostrando pra você. Então, assim... Tente pegar isso. Diminua a velocidade do vídeo. Vai fazendo passo a passo. Que você aprende. Você fica craque nisso aí. Do que você fazer um ctrl-c, ctrl-v. Beleza? Outro conselho. Não acredite em tudo que se fala em grupo. Certo? Às vezes é bom pra eles. Ruim pra você. Bom pra você. Ruim pra eles. Enfim. Vá nos seus testes. Vá na sua... Contrate. Converse. Pesquise. Vá com a fonte correta. Não adianta em grupo. Porque quem fala no grupo... Lá, por exemplo. Rapazes falam no grupo. Que o problema era da... Hostgate quebrou... Nada a ver com Hostgate. Certo? Até o presente momento. Desconheço qualquer coisa. Tá aqui o link que vocês quiserem testar. Tá aí. N-tier. S-R-V-A-P-I-Service. Aqui é um servidor... Servidor... T-G-I-R-O-S-I-N-A-O... Hostgate. Hospitalidade na Hostgate. Tá funcionando perfeitamente. Não tem esse negócio porque deixou de funcionar. Não é. A parte de Linux em hospedagem compartilhada... É um CentOS. Na sua maioria. Tem suas peculiaridades. O Linux em si tem suas peculiaridades. É diferente do Delphi. Que você às vezes gera o binário. No Delphi 7 você consegue rodar no 11. O Linux não, não é bem assim. Algumas coisas têm que ser diferentes. Então, entenda primeiro a mecânica para depois você começar a usar. É o conselho que eu dou, certo? Mas funciona, a roça funciona em hospedagem compartilhada, CGI, em qualquer hospedagem compartilhada. Beleza? Basta saber fazer. Beleza? Fico por aqui. Forte abraço e, meu, muito obrigado. Valeu, galera.